E aí galera, fala galera, eu sou o Paulinho Lanza, eu vou tocar com vocês, não, santana, se você quiser, valeu? Pra vocês aí. Um, dois, três, mais. Tem dias que eu acordo pensando em você, sabe que eu consigo, não vejo o mundo desabar. E aí, cara, ficha que eu não vou te ver, será que esse vazio de amar não vou adorar? Tem gente que tem cheiro de rosa cabela, tem dois cumbens doces toda manhã, eu tenho tudo, eu tenho muito, não vejo mais com o dia, eu sonhei pra mim, tem a pura e gostei, um anjo querubim, eu trocaria tudo, pra te ter aqui. Eu troco minha paz, tenho um beijo seu, eu troco meu estilo pra viver o seu, eu troco minha cama pra dormir na sua, eu troco minha estrela, só te dar a luz, tudo que você quiser, se você quiser, te dou um sobrenome. Oh, oh 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 Tem gente que tem cheiro de obras na vela Tem o perfil antes toda manhã Sem tudo, tudo tem muito É um mundo mais pro dia, eu sonhei pra mim Sem a vida, eu tinha um anjo inteiro, vem Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz pelo beijo seu Eu troco meu destino pra viver em seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco minha cama pra eu te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser, te dou meu sobrenome Eu troco minha paz pelo beijo seu Eu troco meu destino pra viver em seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco minha intenção pra te dar a lua E tudo que você quiser Se você quiser, te dou meu sobrenome Oh, oh, oh üoooooh ooooo.. o.. o... o... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL